Eu vou partir para o café, tá? Gente, bom dia. Primeiro eu estou aqui para agradecer, já agradeci vocês algumas vezes, mas como todo servidor municipal, talvez poucos servidores municipais façam um trabalho tão bem feito como vocês têm feito com o Macaé. Alguns de vocês a vida inteira, mas nesses dez meses do governo, o que mais se fala em Macaé é na qualidade de cada um de vocês. Isso traz para mim uma gratidão infinita e, ao mesmo tempo, muito orgulho e muita responsabilidade com vocês também. Eu vejo um momento como esse, o quanto cada um de vocês se dedica e o quanto a família de vocês se dedica também à prefeitura. Vocês saem de casa às cinco horas da manhã para trabalhar, chegam em casa à tarde da noite e, muitas vezes, acabam passando até privações. E isso dói muito na gente. A gente quer muito mudar essa realidade, muito, muito mais do que vocês imaginam. É muito ruim a gente chegar aqui e não trazer para vocês uma novidade que vocês poderiam aplaudir de fato. Eu vou agradecer por tudo que vocês têm feito e vou deixar aqui uma grande possibilidade de ainda esse ano, apesar de faltar dois meses, a gente conseguir melhorar um pouco a vida de vocês. Isso, para mim, é um compromisso verdadeiro. Eu já melhorei a vida dos profissionais da educação, já melhorei a vida dos profissionais da saúde. E vou fazer de tudo para esse ano ainda melhorar um pouco a vida de vocês. Não vai ser o que vocês merecem, não vai ser do tamanho que vocês almejariam, mas vai ser uma forma do governo dizer para vocês de forma concreta. Muito obrigado. Para que a cidade possa dizer para vocês, muito obrigado. Porque, sinceramente, se tem uma coisa hoje que encanta a cidade, é a presença de vocês na rua. Então, muito obrigado por estar falando com boca aqui. A gente ainda vai, esse ano ainda, arrumar uma forma de poder melhorar o dia a dia de vocês. Obrigado por tudo, obrigado por vocês terem feito pelo governo, por Macaé. Espero que a família de vocês tenha muito orgulho de vocês, porque a gente tem, assim, toda a consideração do mundo, o respeito e o agradecimento, tá bom? Obrigado por tudo, um bom dia do servidor, que Deus dê para vocês, assim, tudo que a gente pode fazer. Muito obrigado. Obrigado.